E vamos conversar agora com Fernando Rodrigues. Bom, Fernando, boa noite. Será que alguém ainda não vai sugerir a inclusão do nome do presidente Lula na Santa Ceia, Fernando? Boa noite, Nascimento. Boa noite, Karen. Olha, certamente se o mandato de Lula durasse mais algumas semanas, apareceria algum bajulador para propor a canonização de Santo Luiz Inácio. Mas olha, essa decisão da Petrobras de hoje de criar o campo Lula de petróleo tem dois problemas relativamente sérios. Um de ordem legal, a Constituição proíbe que obras públicas sejam usadas para fazer promoção pessoal de alguém, o que parece ser o caso. Em segundo lugar, trata-se de um problema de imagem que o Brasil talvez devesse esquecer, deixar no passado, a imagem de uma República das Bananas. Afinal, só republiquetas dão o nome dos seus presidentes para obras públicas. Será que alguém já ouviu um campo de petróleo, Barack Obama, nos Estados Unidos? Uma ponte Nicolás Sarkozy na França? Acho que não, mas aqui no Brasil Lula vai na direção contrária porque é dele a palavra final sobre esse tipo de auto-idolatria. Bom, Fernando, e o italiano Cesare Battisti, o que falta para anunciarem que ele vai ficar no Brasil? Ou não vai? Olha, falta muito pouco para Lula anunciar sua decisão, Nascimento. Ele quer que Cesare Battisti, que é acusado e foi condenado por terrorismo na Itália, ele é acusado de assassinatos na Itália, está preso aqui em Brasília e Lula quer deixá-lo no Brasil. Mas está deixando para tomar decisão no último momento possível de seu mandato, porque sabe que é uma decisão polêmica, não será muito bem recebida por uma parcela da sociedade. Se fosse algo bom, já teria sido anunciado. Como talvez seja muito polêmico, Lula minimiza o efeito negativo, deixando para tomar essa decisão na última hora em que estiver no Palácio do Planalto. Obrigado e boa noite, Fernando. Boa noite.